Música Eu vou começar falando de ciência, que é realmente onde eu trabalho. Dando alguns, chamando a atenção para uma aplicação específica dos minerais de terras raras, vou depois então falar sobre a crise recente das terras raras e finalmente então, a terceira parte, sobre os desafios e oportunidades que se apresentam para o Brasil. Eu começo com a ciência há quase 200 anos atrás, desculpe pela trivialidade, não tem muitos físicos aqui, a maioria de vocês é geólogo, mas os geólogos conhecem isso bem. Começo do século XIX, este André Pé, viram que havia uma relação entre fenômenos elétricos e magnéticos. Botando um imã, como por exemplo, uma agulha de um abuso nas proximidades de um fio condutor, quando passava corrente elétrica, esse fio, essa agulha era defletida. E, em consequência, viram que se colocar um fio, um corrente próximo daquele primeiro, aparece uma força, que é de atração ou de repulsão, dependendo do sentido das correntes. Ou seja, eles verificaram que era possível transformar energia elétrica em energia mecânica, corrente elétrica gerando força. Isso é a base do funcionamento do motor elétrico. Está aqui uma fotografia do primeiro motor elétrico, feito poucos anos depois da descoberta deles. Aqui, um motor de bomba d'água, típico, conhecido de todos. E, pouco depois dessa descoberta, os físicos começaram a trabalhar para descobrir o efeito inverso, pelo qual, a partir de um campo magnético, se pudesse produzir corrente elétrica, e aí demorou 20 anos para conseguir fazer isso, porque foi preciso entender que era preciso ter variação de fluxo magnético. A gente pode variar o fluxo magnético de um circuito, tendo aqui o ímã, Roberto, eu vou pedir licença, porque eu funciono melhor desse lado aqui daquele. Eu até fui para lá, mas, de alguma forma, eu vou tentar não ficar na sua frente. Mas, se a gente tem ali um ímã, e se esse ímã se aproxima ou se movimenta nas proximidades daquele circuito elétrico, aparece uma corrente elétrica ali. Ou seja, variação de fluxo magnético, cria força eletromotriz, corrente elétrica. Isso é a base de funcionamento dos geradores. Ou seja, a partir de movimento, de energia mecânica, nós criamos corrente elétrica. E, como sabem, está aqui uma fotografia de uma queda lá de Itaipu, um grande gerador, uma das turbinas que tem. Hoje, Evandro Mirra mostrou que essas turbinas têm aproximadamente 700 megawatts de geração, de potência. A energia gerada, transmitida a grandes distâncias, eventualmente, vai para os centros consumidores, residências, indústrias. Eu botei ali um desenho das casas da Rua da Aurora, lá no Recife, do outro lado do rio Capibaribu, sendo iluminadas pela energia que vem pela linha de transmissão da chefe. O fato é que a energia elétrica se tornou imprescindível pela humanidade, aí um conjunto de fotografias conhecidas de muitos de vocês, a gente pode baixar na internet, que mostra a iluminação do mundo e que demonstra a má distribuição da riqueza no mundo. Onde tem luz é onde tem desenvolvimento. A gente vê o centro ali da América do Sul e a África quase toda numa situação muito diferente dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Olha a ilhazinha do Japão ali, que quase não tem commodities. Eles compram tudo e transformam tudo. Então, lá, aquela ali, nos iluminados. Bom, o que isso tem a ver com as terras raras? Que tem o seguinte, geradores e motores usam ímãs, nem todos os tipos, mas cada vez mais os tipos compactos usam ímãs. O ímã é um material magnético que tem um ciclo de esterese. O Evandro mesmo mostrou o ciclo de esterese fechado, que é usado em transformadores, material para transformadores, que você quer magnetizar e desmagnetizar. Mas, no ímã, você quer magnetizar, produzir uma magnetização e quer que ele não desmagnetize. Então, você quer que ele tenha o que chama um campo coercitivo grande. A capacidade maior, a capacidade de um ímã é medida pelo que chama área... Ih, faltou ali, não sei o que sei. Área BH. Se a gente fizer ali, botar um retângulo ali, o produto BH é uma medida da capacidade do ímã e os ímãs são usados, como eu falei, em motores, geradores, alto-falantes, assim por diante. E aqui tem um desenho que mostra a evolução do produto BH em função do tempo aqui. E nós vemos o seguinte, durante algumas décadas, eram usados certos tipos de aço magnético. Aí, foi descoberta uma liga, a unico, e durante muitos anos, o ímã era feito de a unico. Nós tivemos no Brasil empresas fabricantes de a unico, a ERIs, que fabricavam a unico para todas as aplicações. Aí, começou-se a descobrir que, com terras raras, você podia fazer ímãs e olha o que aconteceu com o produto BH. Ele, em relação ao nico, ele multiplicou por um fator mais do que 10. E está aqui o estado da arte, hoje, são os ímãs de neodímio, ferro, boro. A evolução deles, naturalmente, é na forma de preparação dos ímãs. Então, as terras raras possibilitaram, viabilizaram, praticamente, novas aplicações de ímãs, alívio de matérias com terras raras. E as terras raras estão aqui. Aqui estão os elementos usados nos materiais magnéticos tradicionais. manganês, ferro, cobalto, níquel, cromo. As terras raras, são 17. O escândio índio, que não são magnéticos, mas que são importantes. E os lantanídeos. E, aqui, nos lantanídeos, a maioria deles, é importante, por algumas razões. No caso magnético, eles são importantes, porque, vou mostrar daqui a pouquinho, é melhor mostrar a próxima. porque, as camadas externas, são as camadas, de eletrônica, são as camadas 5S e 5P. Elas blindam a camada 4S. E uma camada incompleta, atômica completa, é uma camada que tem momento de spin, diferente de zero, momento angular diferente de zero. E o momento magnético de um átomo, é um material magnético, formado por uma coleção, de momentos magnéticos atômicos. O momento magnético, é proporcional, a esse momento total, angular, mais spin. E, os elementos de terra raras, tem muitos elétrons, na camada 5F, e, portanto, eles têm L grande, e S grande. E, isso é, é o que faz com que, é uma das razões, pelas quais, eles são importantes. É importante, por exemplo, na aplicação em imãs, por causa dos momentos magnéticos. Mas, eles também têm outra característica, tem várias outras, mas, uma importante é o seguinte, estão aqui, os níveis de energia, de, dos lantanídeos. O que eles têm, importante, é que, também, nessa camada daqui, eles têm níveis de energia, discretos, e muitos desses níveis, têm um tempo de vida grande. Você bota, um elétron naquele nível, e demora um tempo, para o elétron, passar para o nível de baixo. Ele tem, luminescência forte. E, cada um, tem uma diferença de energia, diferente, e, portanto, um foto emitido, numa transição, vai ter uma cor diferente. E, portanto, os elementos de terra raras, eles têm propriedades ópticas, únicas, forte absorção óptica, e luminescência, e larga a faixa, de excitação, e de emissão. No caso, dos imãs, eles têm, aplicações, muito importantes, para o desenvolvimento sustentável. É, conexãozinha, que tem com a palestra, do Goldenberg, está nesses slides. Esses imãs, de alta capacidade, são, essenciais, para se fazer, turbinas, de geradores eólicos, como as que nós temos hoje. As turbinas, hoje, são feitas, com 3 megawatts, de capacidade. Atualmente, uma forma, também, ainda experimental, de gerar, energia, de fontes renováveis, é botar, um gerador desse, em cima, de uma torre, parecida com essa daqui, mas, botar ele, alimentado, o movimento, é produzido, não, por uma, por uma, uma turbina eólica, mas, sim, pelo, pelo vapor, de água, que é aquecida, por coletores, espelhos, que focalizam, lá no, em cima da torre, e dá para fazer, tem na Espanha, tem na, na Califórnia, tem um começando, a ser feito, em Petrolina, lá em Pernambuco, que vai gerar, aproximadamente, 5 megawatts, é, a partir de energia solar. Os imãs, de alta capacidade, são essenciais, para essas turbinas, as turbinas eólicas, de 20 anos atrás, elas tinham capacidade, de aproximadamente, até, 100 kilowatts, 70, 100 kilowatts, porque eram feitos, com os imãs, que haviam naquela época. Outra aplicação, importante, para o desenvolvimento, que você está, em carros elétricos, em carros híbridos, e eu quero chamar, a atenção, de que, a eficiência, de um motor elétrico, é superior, a 90%, enquanto, que a eficiência, do motor, a explosão, é em média, 20%. Ou seja, mesmo usando etanol, para movimentar os carros, nós estamos, desperdiçando energia. É lógico, que, para o carro elétrico, funcionar, puramente elétrico, é preciso ter bateria, e a bateria, é exatamente, o grande gargalo, que tem hoje, no carro elétrico, mas, a tecnologia, está evoluindo, e as telhas raras, também, são usadas, nas baterias. Não vou poder, entrar em muitos detalhes, de outras aplicações, mas, não posso deixar, de falar, alguns slides, sobre, a área, na qual eu trabalho, o trabalho, em spin trônica, spin trônica, é eletrônica, em que, o processamento, de sinal, é feito, não, através, do controle, da carga, do elétrico, mas, controlando, o spin, do elétrico, os elétrons, tem spin, e, o spin, é um portador, natural, de informação, digital, spin, para cima, é um, spin, para baixo, é zero, e, hoje, há, várias, fenômenos, que, que possibilita, o controle, do elétron, pelo spin, é, o, o dispositivo, que, hoje, é usado, largamente, no mundo, foi possibilitado, por uma descoberta, é, feita, em, 1988, chamada, Magneto Resistência Gigante, em que, o primeiro autor, do trabalho, é um brasileiro, que, estava, fazendo, o, o, o doutorado, no grupo, do, 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 daquele trabalho, quem ganhou, o prêmio Nobel, naturalmente, foi o Fert, e o, e o, Greenberg, há poucos anos, atrás, mas, o Mário Baibes, está aí, é, estava lá, mantido, pelo CNPq, a Magneto Resistência Gigante, é um fenômeno, pelo qual, é, o material, variando, o spin, variando, a magnetização, de um elemento, sensor, aqui, você varia, muito, a resistência, do material, e se você passar, uma correntezinha elétrica, a tensão, então, varia muito, mesmo com a corrente pequena, pois bem, isso aqui, é o desenho, de uma cabeça, de, de escrever, e de ler, de um disco, de computador, já, há alguns anos, dez anos, que, a, a capacidade, dos discos, vem aumentando, pela melhoria, dos materiais magnéticos, usados, no, no hard disk, e pela, pela, pelo, fenômeno, que é um fenômeno, de nanomagnetismo, usado, na, 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 la leitura, da informação, vejam, aqui, a, a capacidade, de armazenamento, em megabits, por polegada, ao quadrado, ao longo, dos anos, e vejam, como ela mudou, de muitas décadas, e a introdução, da magnetoresistência, na cabeça, aqui, mudou, derivada dessa curva. Por isso que a gente compra um computador no ano e no ano seguinte quer um com a memória duas vezes maior. Essa coisa está evoluindo, não sabemos exatamente onde é que vai parar, mas o fato é que isso vai fazendo com que a gente cada vez gere mais informação que a gente quer armazenar e assim por diante. As terras são usadas em vários desses componentes. Como eu falei, o controle do elétron é feito pelo spin e isso é a spin trônica. Esse gráfico do Web of Science que eu baixei semana passada mostra o aumento nas citações de paper spin trônica que é uma área que praticamente começou em 2001. Em 2001 ela teve um tiquinho de citações e no ano passado teve 18 mil citações. Nós em Pernambuco contribuímos com algumas daqui a uma um desenho uma publicação nossa de 2011 e está aqui o materialzinho a nossa amostra que é usada para fazer uma experiência de spin trônica em que o ítrio é um elemento fundamental. É uma granata de ferro e o ítrio e que o ítrio tem um papel importante. O ítrio é um dos elementos de terras consideradas. bem o fato é o seguinte as telas raras são usadas em eletrônica eu vamos começar aqui com os magnetos já falei deles não vou poder entrar em detalhes nenhum dos outros mas elas são usadas pelas propriedades óticas em lâmpadas em amplificadores de lasers nas fibra ótica são usadas em eletrônica os fósforos as telas os displays cada vez mais usam terras raras em fibra ótica em lasers são usados como catalisadores para várias aplicações em vidros em composto para polimento em cerâmicas em ligas com propriedades específicas o fato é o seguinte eles tem uma vasta gama de aplicações possibilitada pelos avanços em ciência e tecnologia das últimas décadas bem e qual é o problema das minhas terras raras o problema é que a China começou a produzir terras raras em maior quantidade na década de 90 foi baixando o preço as minas que existiam nos Estados Unidos e outros lugares foram sendo desativadas a China dominou a produção está aqui um desenho que vai até 2000 e aí em 2010 o governo da China ameaçou limitar as exportações e começou um Deus nos acuda exportação de terra rara um Deus nos acuda naturalmente é refletido no aumento dos preços o neodímio que custava 80 dólares por quilograma passou para 244 não foi tanto o aerópio de 600 para 3.800 o térmio de 600 para 3.000 e assim por diante o índice médio aumentou por um fator 10 em aproximadamente 10 anos aqui um outro uma publicação em que ela é dedicada mais as aplicações das terra raras para aplicações de desenvolvimento sustentável e que mostra que é projeção de demanda a demanda em 2010 da ordem de 100 mil toneladas por ano prevê-se que ela vai chegar 350 mil em 2035 para as várias aplicações aqui é por aplicações e aqui é por elementos o sério com a maior aplicação o lantano o neodímio o intro o praziodímio e todos eles com uma demanda crescente prevista para os próximos anos tem aqui um slide que eu peguei emprestado do Vilas Boas na verdade aquele que eu mostrei do preço eu vi na sua apresentação mas a qualidade não estava muito boa eu fui então na fonte peguei um um pouquinho melhor porque a sua apresentação está em fundo escuro o fato é que o Brasil tem uma produção mineral importante 40 bilhões de dólares por ano os investimentos previstos isso aqui foi muito discutido ontem principalmente de 60 bilhões em 4 anos e ele é o o maior produtor de nióbio ferro segundo de tantânio tantalita bauxita e brujante mas é importador de alguns minérios importantes também da apresentação do Vilas Boas esse esse desenho produzido pelo CETEM que mostra onde tem aliás eu procurei no livro do Lapido ontem mas não vi acho que não está no livro dele mas está no CETEM ontem foi distribuído esses dias estão sendo distribuídos o livro do Lapido e ele tem então aqui um mapa que mostra onde tem terra a área no Brasil aqui um sumário mineral do DNPM de 2011 que mostra reservas reservas em milhares de toneladas a maior é da China 55 mil Estados Unidos com 13 mil CEI são é a antiga União Soviética comunidade de Estados Independentes o Brasil aqui com 31 apenas 31 mil toneladas pequenininho mas esse essa essa pizza que foi tirada de dados do Serviço Geológico Americano mostra o Brasil com 48 mil não sei de onde eles tiraram esse número porque é quase de 31 para 48 é quase 50% mais do que do que está no dado do DNPM mas ele chama atenção isso aqui é de um artigo que eu vou mostrar mais um pouquinho ele chama atenção que há uma diferença entre reservas e depósitos depósitos é possíveis reservas isso foi tirado do artigo desse chinês publicado no jornal de terra na revista de terra raras onde ele fala sobre fontes reservas globais de terra raras e cenários futuros e ele chama atenção para o seguinte sabe-se que a China é abundante em reservas mas ele diz que o Brasil poderá passar a China em produção de terra rara porque o Brasil tem os maiores depósitos de terra rara e aí ele tem aqui na PITS o Brasil com 32% eu procurei a fonte dessa informação ele disse que é do serviço de geologia americano entrei no site do DNPM do CETEM e não descobri da onde vem essa informação e como isso aconteceu semana passada eu entrei no site do serviço americano e lá tem o nome de uma pessoa responsável pelas informações sobre o Brasil e eu mandei uma mensagem para ele disse que ia dar essa palestra aqui hoje e ele não me respondeu não sei nem se ele está lá ele tem um primeiro nome português e o segundo nome eu esqueci vocês devem conhecer o fato é o seguinte nós sabemos também que nós temos uma deficiência de levantamento cartográfico geológico prospecção e assim por diante ah tá aí a informação baseado no dado do USGS os depósitos aliás no ainda diz aqui no sumário que foi distribuído no último mês de novembro o Brasil tem o primeiro depósito com 37% bem o fato é o seguinte as terras raras estão aí o Brasil é importador de terras raras apesar de nós não temos uma indústria eletrônica desenvolvido nós importamos ímãs não a terra rara mas o ímã da China para fazer turbina eólica as turbina eólica do Brasil do Brasil são feitas hoje no Brasil por empresas estrangeiras como a ímãs argentina por exemplo agora os ímãs vêm de fora ontem o secretário Carlos Logueira fez a apresentação do plano mineral e o plano mineral 2030 que aliás até levantou-se dúvida porque que o governo está fazendo isso eu acho eu dei uma lida no plano acho que ele é bom ele está bem elaborado e é papel do governo fazer esse tipo de coisa talvez o nome plano não seja o mais adequado porque o plano era para ter um plano começo meio e fim mas tudo bem ele caracteriza três tipos de minerais estratégicos esses slides eu peguei de uma apresentação do Fernando Lins quando estava no Ministério de Minas Energias hoje ele é presidente do CETEM de um seminário que foi feito sobre terras raras aqui no Rio em 2011 os três minerais estratégicos o primeiro com alta dependência externa foi falado nisso aqui potássio fosfato carvô metalúrgico segundo minerais que são abundantes e que são importantes para a balança comercial brasileira minério de ferro e minério de nióbio onde nós somos maiores produtores mundiais e finalmente minerais portadores de futuro como essas terras raras sobre que são o objeto principal da minha apresentação no ano 2010 houve foi o ano do início da crise chinesa houve uma mobilização de pesquisadores que trabalham com terras raras no Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia juntamente com o Ministério de Minas e Energia fizeram um grupo técnico interministerial para entender a questão posicionar o Brasil esse grupo trabalhou bem e ele produziu seis recomendações a primeira de coordenação a segunda que era preciso fazer estudo prospectivos e foram encomendados por exemplo foi encomendado um estudo do CGE vou mencionar daqui a pouco e chama atenção da necessidade de ter um levantamento geológico de fortalecer o programa de levantamento geológico o ACPRM tem sido fortalecida nos últimos anos ela desempenha um papel chave nisso ontem houve uma discussão meio acirrada sobre sobre a essa disputa público privado para fazer prospecção eu acho que não tem que ter disputa coisa nenhuma nós precisamos fazer um esforço para que todos trabalhem em direções que sejam importantes para o país sobre estudo de perspectiva o CGE fez um como faz bem junto a especialistas de várias áreas e nós temos hoje disponível um estudo que fala no panorama mundial num programa nacional de terras raras cenário global e tem detalhamento de direcionadores estratégicos das cadeias produtivas para várias aplicações que eu mencionei as outras quatro recomendações estão aqui programa de PDI envolvendo institutos tecnológicos universidades e empresas programas integradores e tem alguns exemplos mencionados aqui e articulação pública e privada essencial para que a gente tenha uma cadeia produtiva funcionando o CERT produziu um desses estudos e entre eles ele mostra a agregação de valor em cada processo desse de transformação partindo do minério bruto até chegar no zima de neodímio ferro bora o valor por peso é multiplicado milhares de vezes isso vale também para as outras aplicações isso chama atenção para esse desafio é um desafio para o Brasil a agregação de valor na cadeia produtiva ontem foi questionado aqui foi mencionado mas não as pessoas ficam insistindo nisso qual é o problema de ser exportador de commodities não tem nenhum problema é melhor exportar commodities do que não exportar nada agora exportar minério de ferro para a China e comprar trilho não faz tanto sentido exportar grão de café para a Alemanha e a Alemanha ser o maior exportador de café não tem muito sentido o que está faltando está faltando botar as forças todas que nós podemos disponibilizar para que a gente possa agregar valor e naturalmente ter maior desenvolvimento econômico social o CERT então na questão da terra ele classifica os desafios em três níveis a busca do domínio que envolve as universidades instituto tecnológico operação piloto mais institutos tecnológicos mas também empresas e empresas já com a produção competitiva e o fato é que os desafios estão bem colocados os problemas estão examinados alguma coisa está acontecendo tem aqui duas notícias estou terminando mais um minutinho de uma agência de notícias mostrando que aquela empresa que extrai essa CBNM eu acho que extrai Nióbio em Araxá ela extrai Nióbio mas de lá dá para extrair outras coisas essa essa empresa hoje está articulada com o IPT essa notícia é de semana passada do site inovação tecnológica o IPT fazendo um acordo com a CBNM para produzir o neodímio e naturalmente desenvolver os processos para eventualmente chegar a produzir o zima de neodímio e ferro e borne em conclusão a cadeia de miragem de terra oferece ao Brasil uma oportunidade de desenvolvimento econômico e social a cadeia toda os desafios e caminhos possíveis foram estudados e são conhecidos dos governos federal e estaduais e das empresas e o país não pode perder essa janela de oportunidade criada pela ciência e tecnologia e eu agradeço a vocês a atenção professor Sérgio muito obrigado parabéns pela palestra pelas informações que me trouxe e na realidade nos mostrou um aspecto uma visão holística das carras raras indo desde as propriedades físicas as propriedades químicas até a cadeia de exposição dos eletroímãs dos imãs dos superímãs eu acho que esse é um tópico que certamente será muito discutido pois aí é um outro campo onde a ciência pode contribuir de maneira bastante efeita então agora passaríamos para os debatedores então eu chamaria o professor Evandro Mirra tem cinco minutos muito obrigado Evandro Mirra e terras raras Boa tarde de novo e de volta Sérgio parabéns o professor Sérgio nos apresentou uma visão bastante completa e sedutora que cobre desde as propriedades fundamentais que tornam as terras raras tão fascinantes até a problemática com a qual a gente é desafiado o que eu gostaria Sérgio se você pudesse aprofundar para a gente um pouquinho é o seguinte fazendo referência ao trabalho do CERT que você mencionou no final esse trabalho lá do Schneider com o CERT Santa Catarina e outros grupos que o apoiaram ele é um dos exemplos no caso dos imãs e outras aplicações outros programas mobilizadores mas ele insiste no fato de que o programa só pode ser viabilizado se se construir toda a cadeia da jazira administração geração operação redução aplicação até cliente aplicação e ele coloca uma equação que é um pouco delicada para os nossos hábitos usuais porque ele estima os investimentos para chegar nesse estágio de produção de aplicação em 280 milhões o que não é um investimento excessivo abusivo são números razoáveis mas a discussão feita na BDI sobre esse programa os setores de produção envolvidos discutidos responderam que havia uma dificuldade que o mercado atual nesse caso é inferior a 10% disso o que significaria nesse caso que embora uma visão estratégica esse mercado vai crescer isso seja essencial seria preciso de alguma forma ter um plano de negócios que viabilizasse essa comercialização por exemplo através já de ter clientes externos coisas desse tipo então quando a gente pensa esse aqui é um mapa mais sumário vocês tem mapas muito mais complexos que já foram apresentados aqui das fontes de terras raras distribuídas pelo Brasil mas de qualquer forma ele já exemplifica um pouco da problemática que a gente tem é que além dessa equação financeira existem custos de transação importantes aqui nesse caso porque nós temos jazidas em região na região amazônica em região indígena enfim temos uma problemática complexa relativa a várias dessas minas por outro lado em uma situação como você lembrou do nióbio que é muito encorajadora o Brasil domina toda a cadeia do nióbio é uma cadeia brasileira isso foi construído eu não posso resistir a esse pequeno comentário toda a indústria do nióbio nasceu de um projeto de pesquisa do CNPq o primeiro projeto que o CNPq financiou com o Djalma Guimarães e outras pessoas esse projeto já rendeu para a CBME o faturamento ao longo desses 60 anos que ela opera na faixa de 70 bilhões de reais portanto um único projeto financiado pelo CNPq cobre os resultados dele cobre todo o investimento que o CNPq já fez em toda a sua história em fomento a pesquisa uma mina de ouro o investimento em ciência e tecnologia mas então além disso um exemplo interessante é que se dominou toda a cadeia do nióbio até torná-lo mesmo produto de estação universal portanto esse jogo isso é uma vantagem mas a minha pergunta para encerrar essa rápida intervenção é a seguinte é se para viabilizar esse plano de negócios que nos permita colocar em jogo indústrias dessas que são tem um enorme futuro mas uma dificuldade de arranque considerável não passaria talvez por ter roadmaps estratégicos do tipo desse feito por um grupo americano qual é a agência Virginia Departamento de Energia dos Estados Unidos do seu Critical Materials Strategy de 2011 onde que eles mapeiam onde eles mapeiam a curto prazo e a curto prazo que tem no caso criticalidade em cinco anos e em mais longo prazo de 525 como é qual é a importância desses materiais no caso para a energia limpa para a sustentabilidade e qual é o risco de abastecimento que a gente tem que coloca alguns casos preocupantes menos preocupantes alguns muito preocupantes e alguns de extrema preocupação então um mapeamento estratégico desse poderia eventualmente nos fornecer elementos que nos permitissem construir carteiras mesmo para os negócios caso essa seja uma atividade merecedora de investimento muito obrigado Obrigado professor Nia pela sua pela sua contribuição então eu convidaria o professor eu queria cumprimentar o professor Sérgio Rezende pela sua exposição que foi muito esclarecedora e um conjunto grande de problemas referentes a terras raras não está esse aqui obrigado e da sua palestra o que me chamou bastante atenção que me pareceu extremamente importante foi a enorme aplicação das terras raras principalmente fundamentalmente dirigida para a produção de metodologias e mecanismos e equipamento para a produção de energias alternativas eu acho que esse é um ponto fundamental o Brasil tem investido muito pouco em produção de energias de mecanismos de energia alternativa e é fundamental que portanto a gente abra esse leque de aplicações baseado em pesquisa então sem dúvida nenhuma essa visão estratégica que foi mostrada aqui mostra a necessidade de um investimento bastante grande não só na prospecção mas na aplicação depois também as aplicações das terras raras na espintrônica e a necessidade de investimento em pesquisa trazendo para isso que as terras raras são minerais portadores do futuro e portanto são tem uma capacidade estratégica importante para o país eletrônica lâmpadas catalisadores vidros cerâmicas etc o que também me chamou a atenção foi o grande papel estratégico que a China tem como produtor e como detentor de grandes reservas de terras raras a ponto de regular o mercado como foi foi demonstrado aqui com o aumento de preços e também com a capacidade de regular a exportação de terras raras e do ponto de vista do Brasil é fundamental também verificar quais são os instrumentos legais que poderiam permitir controlar essa exportação de terras raras nós sabemos que nióbio é exportado sob forma de óxido de nióbio e só não tem ainda não tem uma aplicação e agora a aplicação com o IPT nessa joint venture com o IPT o que eu acho bastante importante depois um outro aspecto que também eu gostaria de destacar é que há deficiências de levantamento eu acho que isso é um outro ponto importante esse monitoramento dessas das jazidas dos depósitos das jazidas e dos locais onde existem terras raras e não é só para terras raras mas para outros minerais também é outro aspecto importante eu queria lembrar também o caso do potássio que não é não está exatamente relacionado mas foi mostrado aí quando você viaja pelo interior de São Paulo você vê nos canaviais uma mancha branca esse é o potássio do NPK aplicado nos canaviais e que depois volta para a terra sob forma da vinhaça que é colocada lá como fertilizante e portanto nós não temos nenhum mecanismo de recuperar esse potássio eu sei que o Brasil importa potássio do Canadá importa grandes quantidades de potássio do Canadá mas não recicla o potássio e esse potássio também vai para o solo e é só lembrar esse aspecto dos pontos que foram destacados relativos aos estudos prospectivos ao estudo que foi realizado pelo CGE me parece que os dois pontos fundamentais que foram destacados são o estudo prospectivo do programa nacional de terras raras esse me parece que é extremamente importante porque ele é ele vai ajustar os valores que não se conhece direito qual é o valor e qual é o volume de recursos que existe das terras raras e o segundo ponto que também foi bastante importante é a articulação o estímulo para a articulação público-privada é evidente que a agregação de valor na cadeia produtiva é fundamental quer dizer eu acho que para a China acontece a mesma coisa nós exportamos soja para a China a China proibiu a importação de óleo de soja brasileiro mas ela pega essa soja e faz óleo e exporta para os países da Ásia ou seja a mesma coisa que ocorre com esses questões de então agregar valor na cadeia produtiva eu acho extremamente importante a busca de domínio a operação piloto e a produção competitiva é bastante importante ora o que me chama atenção em todo esse processo é olha por que que levou tanto tempo para acontecer isso isso é que me deixa preocupado porque leva muito tempo para você chegar à conclusão que esse é o caminho nós estamos levando muito tempo e a sua apresentação mostrou claramente a importância estratégica das terras raras o que que se precisa e como investir mas é é fundamental que o Brasil acelere esses passos porque até agregar valor até produzir o componente necessário vai levar muito mais tempo e nós vamos continuar perdendo recursos muito obrigado obrigado professor o professor o professor o professor o professor o professor levantou um ponto que hoje na hora do almoço estávamos conversando e foi comentado eu não me lembro o nome de um colega que estava ao meu lado que falando que na falando que na na China os ambientes propícios para as grandes jazidas de terras raras eram essas bacias sedimentares muito parecidas com as bacias que nós temos aqui a bacia de São Paulo de Itaubaté a bacia de Curitiba locais que foram encontrados minerais tem até um mineral que foi descrito lá do Coutinho coitinito uma coisa assim que é um carbonato de terras raras e são locais que não foram prospectados que seria interessante então lembra é uma possibilidade bom vamos passar agora ao próximo debatedor o Roberto obrigado parabéns Sérgio pela excelente apresentação e pela maneira como você conseguiu integrar os diferentes aspectos já foi destacado pelo Tundin acho que isso foi muito interessante bem um dos pontos que eu queria levantar de certa maneira você respondeu na sua apresentação que é claro você foi nos comentários que eu recebi inicialmente você se preocupava mostrava a importância de articular diferentes atores desse processo desde a produção das terras raras a identificação dos depósitos a geração da exploração disso até o uso industrial na realidade e isso você manifestava um certo sexismo devido a inclusive o marco regulatório que o Dage estava criando mas você já esboçou positivamente alguns caminhos na sua palestra que parecem interessantes mas eu acho nisso meu grande ceticismo também eu não quero ser cético mas eu acho que o ponto crítico que tem é como articular esses diferentes setores de tal maneira que quem começa a explorar o mineral tem certeza que ele vai ser utilizado depois pelo industrial lá na frente ligar-se as duas pontas da cadeia produtiva eu acho que o Brasil tem sido extremamente ineficiente nisso na realidade porque eu acho que simplesmente por espontaneísmo esperando que o setor privado vá fazer isso eu não vejo assim muita condição prática para isso particularmente num setor que é monopolizado tem um país que pode controlar o mercado e baixar preço fazer concorrência sei lá então é muito importante ver como definir políticas públicas ações públicas e como a academia poderia tentar influenciar isso positivamente para de fato buscar essa articulação que eu acho que está faltando no país você levantou algumas ideias demonstrou quais seriam os papéis da academia dos institutos e também eu acho que deveria explorar talvez aprofundar mais essa discussão porque a sua experiência inclusive como ministro pode ser extremamente importante nisso para saber até que ponto essas coisas são viáveis na prática na realidade até que ponto a gente pode transformar boas intenções em ações concretas e objetivas que viabilizem essa coisa então acho que isso é um ponto importante e que como todo mundo está dizendo está faltando e acho que é um ponto crítico do país uma articulação entre ações que devem a resultados concretos o outro ponto que eu teria a falar quer dizer eu noto eu participei de alguns debates por acaso sobre terras raras no ano passado a convite do Vilas Boas lá no CETEM durante a Rio Mais 20 na verdade esse ano eu participei há pouco tempo por um debate lá no Pará também pela Secretaria de Comércio e Mineração preocupada em explorar minerais estratégicos e uma deles uma das opções foi terras raras na realidade e às vezes eu noto que o pessoal fala assim com muita liberdade terras raras onde tem terras raras parece que já está resolvido o problema na prática aí começa o problema na verdade e aí o pessoal esquece que terras raras pelo menos pode estar em Monazita Xenotima e tem comportamentos muito diferentes tem diferentes tipos de terras raras nesses minerais na realidade e tudo isso tem que ser caracterizado na realidade então é muito interessante o esforço foi feito pelo CETEM a publicação que foi distribuída para a gente que eu dei uma folhada rápida hoje pela manhã mas a gente percebe que já existe todo um levantamento que foi feito sobre as principais organizações do Brasil dizendo o tipo de mineral que tem etc e tal e aí vem o segundo momento você tem o minério tem o mineral caracteriza esse mineral é preciso saber se é possível extrair terras raras nesses minerais ou não e a extração econômica ou não é o segundo momento na verdade que vem a parte de tecnologia mineral que é fundamental também na realidade então primeiro ter terras raras segundo poder explorar essas terras raras economicamente e terceiro colocar essas terras raras ao alcance do setor industrial na realidade então esses três passos que são diferentes tem que ser articulados mas eu acho muito importante perceber que já existem algumas iniciativas importantes nessa direção e aí logo o trabalho do CETEM nessa publicação do CETEM que contribuiu muito para isso e por último só para registrar como é a minha área de pesquisa na Amazônia durante muito tempo me concentrei nisso os granitos danifes da Amazônia Pitinga Rondônia os granitos do Xingu e também de algumas outras áreas e Goiás também são trabalhados pelo Marini historicamente pelo Nilson Botelho lá de Brasília são granitos que podem ter um grande potencial terras áreas e merecem ser pesquisados inclusive no livro que você tem comentos que a CPRM já está com um projeto direcionado para isso também só para registrar isso para registrar Obrigado Obrigado Roberto mais uma vez é salientado a necessidade de estudos para que a gente possa chegar a todas essas respostas Bom agora convidaria o Renato e o Renato Bem o professor Sérgio ele começa com a questão do aumento do preço da China e o Evan depois vem e coloca a questão do DOE americano que está hoje liberando um recurso superior a 100 milhões de dólares apenas com um programa de terras áreas é importante colocar que o preço o aumento do preço da China ele já mostra um domínio da cadeia produtiva ele não aumentou esse preço vamos dizer por tentativo fazia parte logicamente de um levantamento de inteligência saber quanto ele podia aumentar desse preço então já há um domínio da cadeia produtiva e a própria questão dos Estados Unidos então nós não estamos lidando com pequenos não adianta o Brasil vir na ingenuidade que vamos agora entrar em terras raras que é o que a gente nota muito a própria cidade de Araxá quer criar uma cidade tecnológica voltada para terras raras mas quando você vai ver a vitalidade do governo de Araxá está longe da realidade que se demanda eu tenho muito contato com o Cusário na Austrália e quando eu falo com ele terras raras vocês também o mundo inteiro eles falam nós estamos visitando o mundo inteiro que nos contrata para olhar sobre terras raras então não é uma iniciativa particular ao Brasil o que nós estamos discutindo aqui esse programa Polo de Excelência Mineral Metalúrgico ele ocorreu com mais vitalidade em Minas e no período de 2007 a 2011 continua mais mais devagar característica da descontinuidade típica do Brasil dos programas ele teve um teste que foi preparar um programa para terras raras o governo falou nós estamos muito interessados em apoiar terras raras veio o recado do doutor Ana Sazia do governador depois não me passaram fizemos reuniões com cientistas e com as empresas que estão mais engajadas explicitamente são a CBMM e a Vale nesse processo e daí que vem esses grandes números porque nos minérios que eles trabalham existe principalmente na região vulcânica de Araxá a presença de terras raras apesar de não ter muito claro qual é a composição dessas terras raras o programa foi criado por quê? para trabalhar a oferta e demanda de recursos científicos e a relação entre os investimentos bem depois de conversar muito com essas empresas ler bastante sobre o assunto e conversar com o pessoal do exterior o pessoal do Brasil o próprio CGE que já vinha fazendo um trabalho nós colocamos algumas condições para pelo menos começar a avançar e aí isso eu acho que o Terras Áreas representa um pouco talvez da realidade do momento da ciência do investimento em fomento de ciência e tecnologia o primeiro é que nós devíamos ter recursos estabelecidos numa ordem de grandeza que qualificasse o projeto aí eu falava Renato isso nós não podemos não tem jeito de garantir segundo tem que ser um mínimo projeto de 10 anos de investimento garantido em recursos para um programa dessa magnitude ah pô mas isso também você está querendo demais né outra coisa você tem que ter um gestor já que nós estamos falando em gerir a cadeia positiva você tem que ter um gestor desde o ano 0 até o ano 10 ele esteja trabalhando naquele programa porque como é que ele vai fazer essa qual você tem que ter um gestor escolhido especificamente para lidar com isso porque na reunião cada um nos perguntou uma coisa diferente questão tributária se podia fazer investimento em exploração como é que ficava o novo código né onde que nós vamos trabalhar a questão da química e aí eu lembro em Vilas Boas em Vilas Boas talvez uns 20 anos atrás né trabalhava muito com a questão de mineração fina né o grande desafio na área de mineração aqui não é a mineração é a mineração fina é você preparar os pós para entregar a sua aplicação né e aí para isso você tem de dominar a aplicação também como é que você vai saber as características dos pós né então foi colocado isso e tem um novo desafio né a Virginia colocou outro dia aí que é o que é um pouco é o envelhecimento da nossa academia as pessoas hoje nós conversando com o pessoal da universidade eu não vi ninguém disposto a trabalhar 10 anos num projeto tá todo mundo não pô Renato dois anos sim mas pô eu não sei se eu então assim nós não sentimos vitalidade no sistema de inovação de PDI brasileiro para trabalhar projetos que desse essa garantia de resultado em 10 anos então acho que um pouco é é eu mesmo fui ficando meio enfraquecido eu não tenho coragem de dar um negócio desse então só só passando só então só algumas indagações que são pro Sérgio e também pra nós mesmos né como é que estão os encaminhamentos das propostas estratégicas pelo CGE né que estágio estão todos aqui aquilo vai realmente evoluir pra recursos ágeis né não é pra não é pra ah podemos ter mas vai sair o recurso né porque senão todo mundo se desmobiliza nesse processo né temos duas grandes empresas mais explicitamente engajadas por conta da necessidade de altas velocidades isso pra mim é óbvio né nós no Brasil não trabalhamos com questão tempo tá e recursos pra BDI que torna o investimento país eficaz existem propósitos de arranjos institucionais mais inovadores e de alta capacidade de alavancagem né o modelo aplicado por exemplo em óbvio eu lembro muito né porque eu acho que o modelo se for dinamizado ele pode ser muito útil né e outra coisa que a gente tem que perguntar o Brasil de fato tem vantagem competitiva né eu acho que são perguntas que a gente tem que fazer e eu acho que nós no Brasil fazemos muito conta de faz de conta né é uma coisa meio típica brasileira que eu acho que o caso de Terras Áreas explicita uma situação que nós temos de ser muito infáticos e realistas da nossa nossa realidade Obrigado Obrigado E agora vamos passar a Vila de Boas Bom, primeiro eu vou parabenizar o Sérgio pela excelente exposição que nos dá essa oportunidade dessa discussão mais ampla queria retomar o que o Tundizzi comentou sobre os tempos os tempos no Brasil o que o Dallagnol comentou sobre as articulações e o que o Renato comentou sobre a mineração filha e seus pós no início da década de 80 graças a uma visão espetacular de um pesquisador nosso chamado Juliano Pérez Barbosa que morreu ele fez uma articulação com o IPEM conseguiu trazer nada mais nada menos que auxílio Abrão nesse contexto da discussão creio que o superintendente do IPEM na época era o Espero Morato não tenho certeza mas acho que era o Espero a nuclebrais que existia até como tal e fizemos uma articulação que chegou a montar dentro do CETEI uma unidade piloto de extração de solvente 122 estágios quase uma semi-comercial para cloreto de terra rara de Xerotima ao mesmo tempo em paralelo foi feita uma unidade piloto em Buena para as terras raras da Monazita a Monazita é essa que a Orquima com o nosso querido Pavel chamado Paulo Krumholz professor da USP mais tarde morto como professor da USP nos anos 60 já havia desenvolvido rotas espetaculares e aqui comentou acho que o Vargas as patentes que sumiram dele ninguém mais tem no Brasil bom o sucesso naquele momento foi tal que nós claro nós tínhamos que preparar o pessoal preparamos com a COP fizemos nível de mestrado dos pesquisadores etc que era o nível da época mandamos gente para a China o Ronaldo foi para a China mandamos o Ivan para a Índia para o Baba Atômico Research Institute que tinha também trabalhos nessa área para o Grimm o Grimm e através do nosso querido professor da Sinhua aquele que juntamente com ele criamos a Sociedade Brasil de Materiais aqui o Rang Deli Rang Deli nos auxiliou muito nesse momento naquele momento e o Ronaldo passou lá e a China estava começando não tinha esse desenvolvimento arrasado nós estávamos ali e ali claro depois houve essa explosão houve o desinteresse Renato Ascher por conta disso me convida para ser secretário de novos materiais do MCT os físicos olhavam novos materiais isso é físico de estado sólido aquele papo de físico mas enfim chegamos a fazer alguma coisa mas Renato Ascher vai ser depois ministro da Previdência aí eu tive que sair do MCT porque não tinha mais não tinha mais por que ficar lá voltei para o CT e lá continuamos alguma coisa mas depois desapareceu o interesse pelas terras raras pelo predomínio chinês Daraio se recorda aquele seminário que fizemos aqui durante a Rio Mais 20 onde trouxemos um professor da Universidade de Pequim e ele mostrou o garimpão o garimpão que na verdade era as terras raras a extração das terras raras lá na China o garimpão ou seja como ocorre qualquer fosfato tem urânio e tem tório e tem terras raras qualquer morazita tem qualquer chinatino então daí que era e resolveram parar por problemas ambientais mesmo e sociais criados por esses garimpões temos as fotos desses garimpos que é impressionante que aquilo não queremos verdade graças a Deus nosso querido colega amigo antenor presidente da Mibac está tomando a sério esse assunto das terras raras em Araxá e vai produzir as terras raras junto com fertilizante etc é uma pessoa séria e vai fazer a coisa seriamente então isso aí são tudo oportunidades depende de quem está lá com o ministro entender que aquele assunto é importante depende do presidente do CNPq achar que é importante e hoje nós temos os mesmos problemas existentes aí terras raras voltou a ser um projeto o Fernando coordena dentro da visão do 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 novamente é um problema e o que precisamos é essa consistência que foi lembrada aqui alguém de só para pegar o ganchinho e finalizando alguém de manhã lembrou sobre a agência espacial brasileira quando o Raup estava na agência nós estamos nós combinamos com ele um evento que evento mineração na lua mineração na lua meu irmão além da da alta da mineração na lua não é é que dos BRICS tirando a África do Sul claro todo mundo trabalha nisso e todo mundo está por causa dos asteroides por causa dos asteroides por causa da robotização da mineração etc como um plus é obter dos asteroides terras raras e outras consintas e a mineração da lua por causa do hélio eventualmente necessário se a fusão nuclear sair hélio 3 se a fusão nuclear sair etc então não é que nós vamos entrar nisso não é que nós vamos o Brasil tem tantos outros problemas perfeitos mas como um BRICS tem que saber o que está acontecendo por aí e não está sabendo o que está acontecendo aí sai o RALP da agência e a agência não há não há não consegue entrar bom era isso que eu queria comentar obrigado e agora nós teremos 10 minutos muito obrigado por essa tarefa impossível eu tenho eu tenho 10 minutos para comentar perguntas foram cada um fez no mínimo 3 ou 4 de 6 brilhantes expositores então eu queria dizer assim na verdade nós tivemos aqui na fala dos 6 informações adicionais complementações é ótimo que o Mirra e o Renato tenham trazido slides mesmo com mais informações para discutir um tema que acho que todos temos clareza de que é um tema importante os tempos que o Roberto Viralobos falou nos anos 80 o Brasil tinha uma comunidade científica desse tamanho A nossa comunidade hoje, ela é dez vezes maior do que em 1985, dez vezes maior. Ela está fundamentalmente disseminada na comunidade acadêmica, mas cada vez mais tem gente indo para as empresas. É um processo lento, mas é um processo que está ocorrendo. E nós temos pessoas nas empresas que tiveram uma formação sólida no Brasil e que viveram uma universidade e que eles viram, participaram de atividade de pesquisa. Nós temos, naturalmente, isso foi levantado por vários de vocês, pelo Roberto Anhol, pelo Renato, muitas dificuldades. As dificuldades são dificuldades do país, mas eu lembro que uma dificuldade enorme que nós tínhamos há 40 anos, não há mais de 40 anos, é que a gente não tinha gente nem para discutir esses assuntos. Então, hoje levanta-se um assunto importante, muitos, e hoje, aliás, há dois dias que estamos discutindo assuntos importantes, e acho que é muito bom para quem está nesta labuta há algumas décadas, ver que é possível reunir pessoas, estudos e fazer o quê? Fazer diagnósticos, apontar soluções e várias soluções e várias propostas foram apontadas. Uma coisa importante é que, com os estudos que foram feitos, pelo CGE, pelo CERT, pelo CETEM e assim por diante, vai havendo, cada vez mais, uma disseminação das oportunidades. Junto com as oportunidades, vão também as dificuldades e os desafios. Um desafio que o Evandro Mirro levantou é a falta de dinheiro. Como é que nós vamos empregar 280 milhões de reais para fazer aquela cadeia lá para chegar nos ímãs, se o mercado no Brasil hoje é 10 vezes menor? O mercado no Brasil é 10 vezes menor, mas certamente ele vai crescer. Eu acho que, na verdade, o mercado é maior do que isso. Mas, certamente, ele vai crescer. E, se o mercado industrial não crescer tanto, nós vamos poder exportar. Porque, como todos viram aqui também, e a gente sabe disso, as projeções de demanda para consumo de terras raras nos próximos 20 anos é de multiplicar por um fator 4. Agora, faltam o quê? Faltam também empreendedores. Esse é um problema que o Roberto Anel levantou. Mas, quem vai fazer? Bom, nós vamos ficar torcendo, Roberto, a gente que produz os estudos, vamos fazer o documento da academia, vamos divulgar esse projeto. Nós vamos ficar torcendo para que os nossos jovens empreendedores, alguns não tão jovens, eles, cada vez mais, vejam exemplos de alguns empreendedores que foram bem-sucedidos. O Brasil tem isso, tem aquilo que nós herdamos na nossa colonização, de grande parte da população, que é ter um emprego permanente. Hoje, tem gente que estuda, vocês sabem, para fazer concurso. Estuda para fazer concurso. Para quê? Para ter um emprego permanente. E a gente não vê tanta gente dizendo, eu vou ser empresário, eu vou ser empreendedor. Mas, cada vez, vê mais. Nós temos incubadoras nas universidades, tem incubadoras em institutos tecnológicos, e tem empresário, gente que aparece arriscando. Nós vamos ter gente arriscando, se vir que tem oportunidade, e se vir que tem mercado, como você mencionou, e que, eventualmente, tem financiamento. Essas coisas todas estão aumentando no Brasil. O mercado de capital de risco, que inexistia no Brasil, capital venture, inexistia no Brasil até 1999. Aí, foi criada, em 1999, a Associação Brasileira de Venture Capital. Hoje tem, hoje, a gente faz reuniões, é uma comunidade que vai aumentando cada vez mais, e nós vamos, eventualmente, ter aquilo que ontem foi muito reclamado aqui pelo Elmer. A gente não tem gente para financiar o pequeno empreendedor. Cada vez tem mais. Tem pouco? Tem pouco. Não dá para comparar com o Canadá, com os Estados Unidos, mas cada vez tem mais. Então, eu acho que o nosso papel é de levantar muitos problemas, levantar soluções e torcer, ou, de alguma forma, influenciar, para que áreas desafiadoras e de oportunidades passem a ser programa de governo. Uma pergunta que o Renato fez é, quanto que já tem para financiar isso? O estudo do CGE que eu mencionei, ele, na verdade, está pronto, mas ainda nem foi publicado. Eu recebi o relatório preliminar, há algumas semanas ele está para ser publicado. A gente espera que o estudo do CGE, que foi encomendado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, e pelo MME, comece a ter dinheiro, por exemplo, do Fundo Mineral, que esperamos que os embrólios desse Código Mineral sejam resolvidos, que chegue a ser um certo acordo. E uma coisa importante para a Ciência e Tecnologia é que, se ele emplacar, nós vamos ter um fundo mineral razoável, com 100 milhões de reais, para financiar pesquisas, não é só para beneficiar o minério, mas para toda a cadeia mineral. Então, um estudo como esse do CGE, eu espero, ele vai fazer com que o MCTI coloque, e o Ministério de Minas e Energia, os participantes desse fundo, coloquem como recurso específico para essa área. Isso, eventualmente, vai atrair pesquisadores, vai mobilizar institutos tecnológicos, e, se tiver subvenção econômica com o fundo setorial, e pode ter perfeitamente, nós vamos ter recurso para financiar pequenos empreendedores, eventualmente maiores empreendedores. Uma informação importante, que o Renato trouxe aqui, é que a Vale e a CBMM estão entrando nisso. São duas grandes empresas. E a CBMM tem um exemplo dela própria, que tinha um negocinho desse tamanho, há 20 anos atrás, e para onde é o negócio da CBMM? Não é, a grande parte do consumo não é no Brasil, não é, é para exportação, não é? É para exportação. Então, eu acho que, muitas das questões que todos levantaram, são perfeitamente pertinentes, eu não tenho resposta para muitas delas, eu tenho esperança de que os problemas sejam resolvidos, e que essa, como eu falei, que a oportunidade que o Brasil não perca, quando eu digo, é o país. O país não significa o governo. Tem gente que acha que tudo é culpa do governo, não é do governo, não. É da sociedade, nós estamos, nós somos frutos, nós estamos nela, e somos frutos de nossa história. A minha esperança é que essa janela de oportunidade, o Brasil não perca, que ele domine, que ele prospecte e descubra mais reservas, que estimule os empresários a ter suas minas e assim por diante, e que consiga desenvolver toda a cadeia, porque é uma oportunidade para um país tão grande, tão rico, e que não consegue explorar todas as suas riquezas. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês, e lamentar por não poder responder todas as perguntas como gostaria. Seria uma discussão de um dia inteiro, pelo menos, não é? Muito obrigado a vocês. Bom, então vamos abrir para o público. Marine, Fernando, Cordani, Tomás de Aquino e Breno. Marine. Bom, Marine da DIMB. Bom, eu gostaria de começar pelo, o plano é bom e está bem elaborado. Em absoluto, não é bom e não está bem elaborado. E a comunidade geológica nacional está em pé de guerra contra esse plano. Que tomamos conhecimento dele quando chegou no Congresso. Não, não esqueci, é sobre o plano ou o projeto de lei? O projeto... O projeto de lei. Do novo marco regulatório e caminhado ao Congresso. Eu não falei nele, falei no plano... Ah, não foi ele, desculpe. No plano, eu falei no plano nacional de mineração... 2030. Desculpe, desculpe. Não falei, senhor presidente. Estamos falando de coisa diferente, desculpe. É verdade, não. Estamos falando de coisa diferente. Desculpe, eu entendi que era o plano esse que foi para o Congresso, que a nossa comunidade está debatendo e está nervosa demais com ele. Com relação às reservas, aquela torta das reservas que coloca o Brasil como o país tem mais terras raras do mundo, etc. Aquilo não passa de uma elucubração muito infantil de quem fez lá do... Não é como dizer que o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras. Nós sabemos que temos, temos reservas. Não sabemos, não estão medidas. As reservas de terras raras brasileiras medidas são pouquíssimas e vão levar muito tempo a medir. Então, não é uma informação séria. Pode ser até que a gente tenha, seja a maior reserva do mundo, mas não podemos dizer isso, porque não está medida. Por isso mesmo, existe nos países mais desenvolvidos, de mineração, regras para relatar reservas. É o 43111 lá do Canadá, é o JORC da Austrália, é o El Código do Chile. Nós, no Brasil, não temos ainda, apesar de termos feito estudo e proposto essa reserva, está lá no DNPM uma proposta que foi feita, mas ainda não temos. E a reserva, para a gente falar em reserva, tem que seguir toda uma rotina de como se deve, se faz para medir a reserva. Isso significa, em geral, sondagens de 25 e 25 metros ao longo de toda a jazida, etc. É uma coisa realmente muito séria. Agora, realmente, o Brasil tem muitas ocorrências de terras raras, sabemos que tem todas as alcalinas. Seis lagos, colocar nesse contexto, seis lagos, é lá, três cabos de baixado para lá, do fim do mundo. Lá no alto rio negro, no meio de uma selva, aquilo lá, daqui a 200 anos, talvez, possa se mexer lá. Antes disso, é uma reserva. Mas nós temos muito e temos uma vantagem, e aí depende de muitos estudos que a academia pode entrar. O clima tropical, na geração dos minerais de terras raras, foi muito benéfico no Brasil. Muitos dos minerais de terras raras são minerais secundários gerados durante a alteração da rocha, do granito, ou da alcalina, ou do carbonatito, enfim, enfim. E são minerais, muitos deles, que as terras raras estão ali sem o tório, por exemplo, que é um problema de radioatividade. Então, temos muita vantagem. Agora, os mapeamentos que a gente reclama e pede, o mapeamento não é o mapeamento do depósito mineral, que isso o governo não faz. São mapas em escala maior para guiar, para facilitar a ação da iniciativa privada. Isso a gente pede, está faltando, tem pouco. O governo não vai identificar, não vai fazer sondagem, isso aí é... A não ser que crie uma empresa tipo a INB, para fazer isso. Que é a única estatal brasileira que faz isso. Eu acho que o negócio de terras raras, o Ciminel tocou um assunto, e eu também gostaria de colocar, é um negócio que temos que ter muito cuidado. Porque, de repente, o mundo inteiro, depois do susto da China, o mundo inteiro, reacendeu o estudo e está trabalhando para produzir terras raras. Nós não temos ideia de quem vai concorrer nessa disputa de fornecimento mundial de terras raras. Eu acho que seria urgente fazer esse estudo, para nós sabermos quem serão nossos concorrentes. Com que tipo de minério, aonde, com que preço, etc. Sabemos que Estados Unidos, Canadá, Austrália, todos eles estão na corrida. E é perigoso entrar nessa. Eu diria que o negócio de terras raras. Primeiro, não é um negócio de montante de ganhos financeiros muito grande. Segundo, é perigoso. A pessoa pode entrar e uma jazida aí no Canadá, botar o preço lá embaixo e tem que fechar a mina. Por isso, o Antenor, que todos falaram aqui, que eu tenho o maior respeito, já botou em produção várias minas do grupo do Antenor, que é lá da turma do Paulo Abib, os discípulos da velha guarda do Paulo Abib, ele e o grupo dele, está abrindo uma mina lá em Araxá. Está medida já todo o processo de desenvolvimento, produzir as terras raras, tudo pronto. Mas, ele me colocou o seguinte, olha, nós poderíamos produzir dez vezes mais do que nós vamos produzir. Mas, nós vamos produzir terras raras leves para atender o mercado nacional só. Posso produzir muito mais a qualquer momento, mas lá é perigoso entrar no mercado internacional. Tem várias outras e não são, até onde eu conheço, a minha organização tem 80 empresas de exploração mineral associada. Eu conheço o que cada um está fazendo. Não é nem a Vale, nem a Companhia Brasileira de Mineração, que estão na frente no estudo de depósitos minerais de terras raras. Tem uma série de pequenas empresas, são pequenas, são júniores, tipo essa do Antenor, que estão mais adiantadas e vão botar em produção em dois anos, 2015, tem três, umas três aí que vão começar a produzir. Não é negócio para grande empresa, o negócio é pequeno. É importante, do ponto de vista, de iluminar a sequência, mas não é um negócio de volume de capital muito grande. Esse dia, conversando com o pessoal de grande empresa, eles também falaram, olha, nós estamos nessa porque há insistência para a gente entrar. Mas, é negócio muito pequeno para nós. Então, agora tem uma questão, só para concluir e que eu achei interessante, uma observação do doutor Tundizi, é o caso do potássio, reciclagem de potássio, acho que nunca entrou na nossa cabeça essa possibilidade. E eu acho que vale a pena especular sobre isso. Potássio é o maior gasto nacional em importação de minério, potássio e carvão, né? Essa história aí, eu acho que a academia poderia entrar, você tem, sei lá, para ver sobre isso. Obrigado. Eu queria, primeiramente, cumprimentar o ministro Sérgio Rezende, pela excelente conferência. Eu estava, tive a oportunidade de estar presente quando ele, provocado pela carta de Aracaju, né, daqueles encontros terras raras, sensibilizou e foi até o ministro de Minergia, que na época era o Zímio, né, efetivo, né, porque o Lubão estava concorrendo a senador outra vez, né, e o Zímio estava com o título lá e participou dessa reunião e dali foi criado o grupo de trabalho, que várias pessoas deram contribuição e, no final do ano, o grupo foi feito, bom, daquelas seis recomendações que o senhor colocou aqui, um atraso que é indesejável, mas todas elas, mais ou menos, estão caminhando, né? Então, o MCT incorporou como um projeto estratégico, a Serra Raras, né, fez uma encomenda ao CETEM, que deve estar saindo recursos agora, demora a sair, mas, enfim, está saindo. O MCT também vai fazer um edital para toda a comunidade acadêmica e científica aqui do Brasil. Obrigado, é. Um edital de cerca de seis milhões, oito milhões, duas etapas para atrair novos pesquisadores para essa área, que é a deficiência de recursos humanos, que é muito grande nessa área, né, o próprio CETEM, que já teve um grupo forte no passado, está tendo que retreinar, formar outra vez especialistas, né, muitos já se foram, morreram, se aposentaram, se aposentaram, se aposentaram, Lapido, Juliano, foi citado aqui. Então, isso é geral no Brasil, o Brasil já foi bem há 20 anos atrás, mas, o tema deixou de ser interessante, como é comum acontecer, se tivesse aplicado um milhão e vinte anos, mas, qual o ministro que aplica um milhão e vinte anos, se ninguém diz que é importante, né, só quando o preço sobe, essa é a verdade, eu fico lá antes do Brasil e sabe disso, quando o preço chega e a urgência chega, é que, ai, tem que tomar decisão, né, qualquer atitude de planejamento, assim, que não cause emoção, não tem, não dá ibope, né, enfim, aos trancos de barranco, com atraso, nós estamos entrando bem nas terras raras, eu acho, eu. O risco, o risco é o preço cair, né, daqui a dois anos, aí, todo mundo para outra vez, ah, não é importante. O desafio da cadeia produtiva, que eu acho que, pegando o gancho aqui do que o professor Marinho falou, como mineral, eu concordo que o volume é pequeno, talvez nem interesse nenhuma empresa como a Vale, etc. Agora, na cadeia é que é o grande diferencial, muito maior do que a cadeia de ferro, por exemplo, que vai de minério de ferro até o aço, é muito maior. Então, o Brasil pode ou não, é a opção que ele tem, de querer entrar no futuro como uma nação mais envolvida, ele pode apenas exportar, concentrado, por exemplo. É a opção dele. Você vê, teve gente aqui ontem, o próprio Marinho falou que ele não é um minerador, ele gosta de descobrir, preparar o projeto e passar adiante. Tem minerador que não quer avançar na cadeia, isso faz parte da cadeia. O Brasil pode se tornar, hoje, como o senhor falou, o Brasil produz turbina, né, empresas estrangeiras estão aqui e compram, importam o imã. Poderá fabricar o imã importando liga, poderá fabricar liga importando os óxidos e assim vai. A parte crítica, eu acho que é a parte de extração, separação dos óxidos errados, é que a parte que você tem atua. E, paradoxalmente, um comentário que é irônico até, a terrário portador do futuro, que vai permitir tecnologias mais limpas, né, como a própria eólica, ela, nesse processo, ela é criticamente poluidora, se não for tomar devido cuidado, né. É um dos processos mais poluidores que tem da extração de química, né. Tanto é que, na Austrália, um caso que tem sido um projeto importante lá, o concentrado sai da Austrália, vai para o país da Malásia, né, que tem um meio ambiente mais amigável, querem, muitos, né. Só que a sociedade lá resolveu reclamar, então, o projeto não está nem lá nem cá. Os australianos não querem a extração química na Austrália, olha que é um país que tem todas as condições, você vê como é delicado. Só isso. Parabéns aí. Obrigado. Ok. Obrigado, Sérgio, pela palestra e pela oportunidade. A gente que, enfim, que está organizando esse simpósio, está realmente buscando oportunidades em que a ciência pode ajudar o desenvolvimento desse problema de recursos minerais. E eu acho que esse exemplo, essa janela que você trouxe aqui, é realmente uma coisa interessante. Veja que despertou aí a curiosidade de uma porção de colegas aqui do simpósio. Você me mostrou uma série de possibilidades para que servem as terras raras. Serve para isso, serve para aquilo, melhora o eletrônico de um jeito, melhora... Ou seja, possibilidades de estudar essas coisas todas, tendo as terras raras à disposição, para criar, então, o que o Brasil precisa desenvolver, precisa ter as suas inovações, inovações que possam servir para se colocar no mundo, para competir com certas vantagens. Eu acho que as vantagens que a gente tem é justamente a possibilidade de dispor desse material. Geologicamente, o Brasil é favorável à existência de terras raras. Terras raras estão associadas a rochas alcalinas, a carbonatitos, e o Brasil está cheio dessas coisas, como outros países também, mas aqui é uma coisa especial. E esses depósitos, essas rochas, não são difíceis de serem encontradas, porque, no momento, com esse tremendo material de levantamentos aeromagnéticos que a CPRM dispõe, não é difícil encontrar anomalias, porque esses cilindros, sejam rochas alcalinas, sejam carbonatitos, qualquer que seja o tamanho, eles oferecem anomalias magnéticas importantes. Ou seja, não é difícil. Ou seja, o campo magnético terrestre, em cima dessas coisas que contêm magnetita ou outras coisas, sempre aparecem coisinhas, anomalias positivas e negativas próximas, que, se a gente for lá, a gente acaba descobrindo corpos desse tipo. E eu acho que na Amazônia não deve ser difícil encontrá-los, embora, obviamente, vai ser difícil o acesso e outras coisas que a gente já conhece. Bom, aí termina a parte geológica. A gente acha a parte do depósito, rocha alcalina. E aí nós devemos iniciar aquilo que o Evandro mencionou. Nós precisamos ter a cadeia completa. Ou seja, encontrar um corpo que tem minerais em terras raras é o começo. Mas, se a gente não chegar até o fim, ou seja, se a gente não chegar até as empresas interessadas, nós vamos ficar com os problemas que o Marini mencionou, para exportar. A concorrência é muito grande, a gente não sabe com quem que vamos concorrer. E se a China fizer aquilo que foi dito aqui, os preços vão cair. Enfim, são coisas desse tipo que não é nosso controle. Mas, se a gente tiver essa cadeia interna, ou seja, trabalhar em cima de coisas brasileiras, e a gente tem, então, o que o Evandro mencionou, precisa ter universidades, institutos e empresas. Universidade a gente tem, tem muita gente interessada em alcalinas, a própria CPRM se interessa por essas coisas. Não é difícil a nossa competência para descobrir os minerais, a xenotima, o pirocloro, o pirocloro de Jacopiranga, por exemplo. Esses minerais que contêm elementos de terras raras, que, na verdade, são raras, o próprio nome indica, mas elas se concentram em alguns tipos de minerais que não é difícil conseguir. institutos como o CETEM podem fazer ensaios de concentração, de separação, de fazer compostos químicos. O Vilas Boas mencionou a Orquima. A Orquima, nos anos 60, por aí, ela trabalhava em cima de concentrados, fazer concentrados de monazita para tiratório e coisas desse tipo, já desde 50 anos atrás, 40, 50 anos atrás. De modo que nós temos competência para fazer essas coisas. E a gente tem que colocar isso na cadeia. Tem que encontrar empresas. Ok, a CBMM pode colocar terras raras como subproduto do nióbio que é produzido. Isso pode ser feito em certos casos. Mas, de qualquer maneira, é importante que isso seja visto como um possível programa de governo, como foi dito. Ou seja, terras raras têm uso, terras raras podem ser encontradas no Brasil em quantidades razoáveis, a gente tem competência nas universidades, tem competência nos institutos como o CETEM. É preciso manejar isso de uma maneira em que a gente consiga a tal cadeia completa. Obrigado, Cordero. Obrigado. Você praticamente fechou essa discussão. Mas tem uma pergunta, uma observação ali ainda. Boa noite. Meu nome é Tomás de Equinorantes, Equinorantes de Engenharia. Eu, primeiro, cumprimento pela brilhante e oportuna exposição feita agora sobre terras raras, ao mesmo tempo pela grande oportunidade que a Academia de Ciência nos deu para ouvir essas autoridades de fato do setor mineral. A minha colocação é a seguinte, são dois pontos. O primeiro é que, considerando que os elementos de terra raras, eles têm baixíssima densidade de concentração, não são concentráveis em depósitos, ou seja, são muito disseminados. Isso, evidentemente, dificulta as medições do seu potencial. Logo, com essa base, tanto nós no Brasil desconhecemos, de fato, o que nós temos, como, provavelmente, a China. porque eles são bastante espertos e olham muito na frente. E, por conta disso, gostaria da sua resposta, poderiam estar ou ignorando o potencial verdadeiro deles de terras raras, como, eventualmente, até blefando, porque aí comandam mais um mercado que desconhece a ignorância geral no momento, pela sua exposição aí, ver que, a meu ver, é uma oportunidade presente e crescente. Eu sou otimista na utilização de terras raras. Isso é a primeira pergunta. Se, de fato, tem essa possibilidade da China estar ou blefando ou ignorando as verdadeiras coisas. O segundo é o seguinte. Existe, no Brasil, desenvolvido pela COP, brilhantemente, uma tecnologia de ponta que é inédita no mundo, que é a levitação magnética por supercondutores. Existem três modalidades. A de muito convencional por eletromagnetismo, existe a outra por levitação por eletrodinâmica, que o japonês está levando mais adiante. E, finalmente, esta por supercondutores, que é baseado na propriedade de ímãs, que são produzidos por terras raras. Se eu não me engano, acho que o elemento base é o neodímiu. Então, o que eu vejo é o seguinte. Fazem, hoje, deve fazer oito anos que está pronto e, no Brasil, nada vai à frente. Precisavam de cinco milhões aí do banco, não deu. O Sérgio Cabral, nos anos 73, prometeu mais. Afinal, eles estão penando para fazer o modelo em escala real lá na Ilha do Fundão. Em reduzida, eu já vi, até o vagão já montei. Não existe, absolutamente, nenhuma dúvida tecnológica. Precisa de recursos financeiros para eles continuarem adiante. Muito bem. Um dos pontos críticos é a produção desses ímãs, porque o supercondutor, e a Tocop, pelo que eu concluí, não tem tanta garantia, mas eu imaginei que eles dominam essa técnica também. Então, perguntaria duas coisas. Primeiro, se o que é o ponto mais difícil para que eles possam levar esta produção em escala econômica, que teriam outras aplicações para eles produzirem, esse ímã poderia ser... como nas turbinas, por exemplo, da Terra-ólica. E, segundo, é que... essa... vamos dizer, essa proliferação, esse desenvolvimento deles, eles têm tendência a crescer muito fortemente, esse sistema deles. Tem grandes vantagens, ficar aqui 15 minutos citando as vantagens, não é o caso. eles estão lá disponíveis. Quando o mundo descobrir, o Brasil pode vender essa tecnologia, transferir não, mas pode, às vezes, ser o dono, mas produzindo aqui ou lá, poderá crescer bastante esse mercado. Teria um outro elemento, Terra-Rara, poderia substituir, equivalentemente, ao neodímio, não sei se a situação do neodímio é boa ou má aqui no Brasil. No momento, é só isso. Eu queria, apenas, além de cumprimentar, recomendar à academia dar continuidade a esses impósitos, porque eles são extremamente importantes, principalmente agora, que está aí em jogo, sendo manipulado políticos e outros interessados, não, para o setor mineral, esse código mineral atual. Muito obrigado. O professor Cordani deve, no final aqui, como o, o que que você é? O coordenador científico. Hã? Não, tem mais uma ainda. Não, só estou, só estou respondendo aqui, que o Cordani, que o Cordani vai depois falar sobre isso. Breno. Breno, eu tenho dois comentários gerais sobre o simpósio, bem rapidinho. O primeiro é parabenizar os organizadores pela seleção dos conferencistas, quer dizer, foi muito feliz a escolha, vários temas, excelente a apresentação, principalmente a última, eu fiquei realmente, eu não entendia nada disso, aprendi um pouquinho, e hoje de energia, também aprendi um pouquinho. Então, parabéns pela organização. agora, apenas uma, parece que vai ter uma continuidade, uma recomendação. Eu esperava mais, mais do que foi dado, foi muito bom, mas eu esperava mais. Quando fala Brasil do futuro, visão do Brasil do futuro, parece que então, visão do Brasil do futuro, é só em relação aos minerais energéticos, em relação a terras raras, quer dizer, não existe mais nada do resto, quer dizer, então, qual seria a visão da academia, em relação ao futuro do ferro, ao futuro do cobre no país, etc e tal, porque se vai sair um documento da academia, tem que ter essa visão, qual a visão da academia, em relação a mineração artesanal, em relação ao garimpo, todas essas questões, se vai sair um documento, vão ser questionadas. e só uma pergunta bem rápida, se há alguma ideia do valor do mercado global de terras raras? Essa é a única pergunta. Obrigado. Bom, aí o Marcondes iria levantar e falar que tem as lateritas, que tem um potencial mineral, quer dizer, nós temos muitos temas, a serem tratados. Agora, não, exatamente, mas isso foram os conferencistas que escolheram, e eu acho que trouxeram uma contribuição muito grande, e evidentemente, a partir disso, quer dizer, novamente, nós vamos ter um outro seminário. É a nossa vingança pela vigor da Aranjim. Tá bom. Bem, a maioria das perguntas que foram feitas nessa, agora nessa rodada aí da plateia, eu não consigo responder. Por exemplo, se a China está blefando, não tenho, não tenho a menor ideia. Não sei também de onde surgiu aquela informação, que está no artigo científico, dizendo que o Brasil tem os maiores depósitos e que essa informação vem de novembro, 16 de novembro de 2010, do Serviço Geológico Americano. Eu não consegui confirmar essa informação, mas o fato é o seguinte, é que as terras estão aí, elas existem, eu fiquei satisfeito de saber, pelo senhor, que tem um bom número de pequenas empresas, de pequenos empresários que estão sendo atraídos por essa possibilidade. Eu acho que isso é uma notícia muito boa, porque esse mercado ainda é pequeno no Brasil, mas, por tudo que nós vemos, é um mercado que vai crescer. Eu mencionei na minha exposição que o Brasil já teve uma empresa fabricante de imãs, que era a Eriês. A Eriês desapareceu e não ficou nenhuma no lugar dela. E tem o seguinte, eu lembro de, há 20 anos atrás, quando um grupo da Universidade de São Paulo estava começando a trabalhar com imãs de terras raras, não tinham descoberto ainda o neodímo ferro bora. O imã era Samaro Cobalto, que tem a metade, menos da metade do produto BH do neodímo ferro bora. o atual presidente do IPT, Fernandes Landgraff, que trabalha com materiais magnéticos, ele tinha contato com a Eriês e tentou convencê-los a entrar na linha de Samaro Cobalto. Não, não vamos entrar não, a tecnologia é difícil, não é para nós e tal. Dez anos depois, eles estavam fechando. Ou seja, era um empresário mais tradicional que não percebeu que estava havendo uma mudança no mercado. Então, são, em geral, e ontem foi mencionado isso, muitos empresários acabam sucumbindo, mas alguns que consigam vencer e ganhar mercado vão servir de exemplo para outros e vão com isso estimular muitos outros. Sobre a questão do outro imã que o senhor perguntou, já houve um que foi Samaro Cobalto. Foi descoberto neodímo ferro bora. A comunidade de ciência de materiais, de físico, de químico, trabalha intensamente, buscando cada vez mais descobrir novos materiais, nova forma de fazer e é possível que nós tenhamos eventualmente um material novo, não dá para prever. E queria encerrar dizendo novamente, agradecendo aos organizadores, aos organizadores, aos organizadores, aos organizadores, aos geólogos que atuam aqui na ABC, proporcionar um evento como esse. Aqui nós temos acadêmicos, pessoas de institutos de pesquisa, tecnológicos e empresários. E o que a gente espera é que uma discussão como essa, de dois dias, rica, apontando vários caminhos, que ela realmente resulte em documentos e que eventualmente influenciem governos e eventualmente alguém vai estar em algum governo e vai poder utilizar isso porque o Brasil hoje tem essa possibilidade que não tinha 30, 40 anos atrás. De modo que eu quero agradecer a vocês por terem organizado esse impósio e agradecer a atenção de todos. Obrigado. Só para fazer um registro, porque não sei se o Sérgio está informado, mas nesse evento que eu passei em Belém tinha um colega da Universidade de Santa Catarina e citou várias grandes empresas de Santa Catarina que utilizam os magnetos de terras raras e que estão demandando terras raras para consumir nas suas empresas. Quer dizer, tem consumidor no Brasil, sim. E para aplicação são empresas, ele falou, de destaque internacional, de primeira linha a nível internacional. Não sei se ele estava blefando, não sei se ele também é chinesa, mas a informação... A empresa de compressores que tem em Santa Catarina, que era nacional, mas que hoje é parte da Whirlpool, ela faz motores e os motores usam esses imãs. Então, várias empresas lá estão demandando terras raras e ele foi lá dizendo que realmente vocês têm interesse muito grande em que haja produção nacional para consumir isso aí. Ok, senhores, senhoras e senhoras, o Adolfo Melfi saiu correndo para buscar um avião, deu o microfone de presente e a incumbência, então, de encerrar o simpósio com algumas reflexões, então, por conta dos que foram mediadores. então, eu falo em nome agora do Diógenes, do Haroldo Misi, do Adolfo, que se foi e da minha própria. Eu agradeço realmente a presença de todos vocês que permaneceram até o fim e de todos os que dinamizaram esse simpósio. Eu acho que foi realmente um evento marcante para a academia, ou seja, esta sala, na maioria das vezes, esteve, digamos, não completa, mas metade do auditório durante horas, de modo que eu acho que foi uma sessão importante. O Marcos me disse que é uma das poucas vezes em que viu o auditório tomado durante um certo tempo para a realização disso. De modo que isso eu acho que é extremamente importante. nós fizemos este exercício justamente como disse o Sérgio, chamando os acadêmicos, chamando os cientistas da geologia e de outras áreas também, tem físicos, tem químicos, tem gente de todo lado. Até engenheiros. Até engenheiros, puxa. E olha, não foram poucos engenheiros até que teve bastante. gente do governo, gente das empresas, enfim, ex-ministros, enfim, nós tivemos aqui pessoas importantes dando o seu depoimento. Pessoas que foram protagonistas da vida brasileira nas últimas décadas. Eu acho que isso é interessante, porque eu entendo, nós entendemos que chamando essas pessoas que têm uma vivência e já tem um filtro pronto, programado e competente, é muito fácil falar em poucas palavras e transmitir aquilo que eles desejam, mas sem muita, digamos, sem muita linguiça. Eu acho que isso aconteceu. Nós tivemos aqui, entre debatedores e apresentadores e outras pessoas que falaram aqui, várias dezenas de pessoas e todos eles, de uma maneira que eu entendo bastante objetiva, levantaram pontos importantes relacionados com recursos minerais. Então, é um material importante, são várias horas de gravação, isso foi gravado, então, quem falou alguma coisa, ele responde por isso. Isso será transcrito, e nós vamos trabalhar em cima da transcrição e verificar o que pode ser feito em termos de ideias. O Breno reclamou, porque eu... O Breno reclamou, eu também poderia ter reclamado, dizendo que eu esperava outras coisas, etc., porque no começo a gente não sabe o que vem. Foi tão bom que eu queria mais. Está vendo? Nós tivemos dois dias de assuntos, assuntos, eu entendo, todos importantes, assuntos muito relevantes para os recursos minerais, nós falamos muito no código que vem aí, no marco legal, numa porção de coisas, nós falamos sobre o potencial mineral, nós tivemos depoimentos a respeito disso, eu acho que foi realmente algo interessante, falou-se em energia, falou-se em ambiente, falou-se uma porção de coisas, falou-se em empresa, administração, isso então eu acho que é um depositário muito importante que nós temos aí para garimpar, tirar então algumas coisas que podem servir para o futuro. O que a gente pensa fazer agora é garimpando, pegando as ideias que a gente pode reconhecer como as mais importantes ou as mais não sei se importantes ou se as mais representativas desse tópico e criar uma série de grupos de pesquisa, não sabemos quanto, digamos, oito, dez, doze, não importa, retirar e pedir a esses grupos de pesquisa que se debrucem, que pensem um pouco a respeito daquele tema e que produzam algo robusto a respeito do tema que possa servir para uma discussão posterior, aí sim, que leve a um resultado final, a um documento, que pode ser um desses livros que a academia produz de vez em quando, sobre temas pertinentes da vida nacional. O que a gente pretende é, de fato, o que foi dito aqui, sugerir que algo aconteça na esfera federal, que o governo se interesse, que haja alguma coisa, que a FINEP possa ajudar certas coisas e, enfim, definir um pouco essas coisas. O espírito animal dos empresários. Isso aí. Então, que desperte o espírito animal dos empresários, exatamente. É isso que a gente quer. E, de novo, eu agradeço a presença de todos e o assunto, então, está encerrado. Muito obrigado. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto